Olá meninas e meninos do meu canal, iniciando mais um vídeo e hoje o nosso vídeo é de um kit bem baratinho pra você tá fazendo agora pro final do ano e vender igual água, tá precisando ganhar um dinheirinho aí? Então vem assistir o vídeo comigo. E olha só o resultado do meu kit que eu fiz agora. Gente, eu peguei o pano de prato, o pano de prato eu estou vendendo a 5 reais com um bico, né? Aí o que que eu fiz? Eu fui na lojinha de 1 real e lá vi vários acessórios bem em conta, ó. Igual este triturador de alho, 1 real. O que que eu falei? O que eu pensei, né? Vou montar um kit bem econômico, vendendo esse kit até menos que 10 reais, você consegue vender muito. E dá pra você tá fazendo vários kits desse no seu dia. Porque são bicos de pano bem simples, fácil, você pode tá fazendo até com duas carreiras, aí fica ao critério de cada uma. No meu paninho de prato, esse pano de prato aqui, eu pago no valor de 1,60, se eu não tô engrado. 1,60 eu pago nele. E na linha que eu também tô utilizando, eu tô utilizando, na verdade, as sobras que eu tenho em casa. Então, tô aproveitando e já tô eliminando as minhas sobras. Mas também tem uma linha que eu tô utilizando bastante. Aqui da Passione, ó. Eu pago no total dela 4,50, ó. E ela rende muito, ó. Na cor vermelha e o tex dela é 369. Então, o meu paninho de prato, ele sai pra um custo bem, bem em conta pra mim poder tá vendendo a 5 reais. Então, vai depender do seu pano de prato, vai depender da sua linha, pra você poder tá vendendo a 5 reais. Mas também varia de região pra região os panos de prato, né? O valor de cada pano de prato que você vende aí. Aí, eu decidi montar o meu kit. Esses dois kits que eu montei aqui, eu vou montar vários, né? Vou tá comprando mais acessórios de 1,00 e vou montar vários. Peguei meu paninho, passei esse biquinho aqui, ó, ontem mesmo. Olha só, bem simples esse bico. Eu fui fazendo, inventei, no fim saiu esse biquinho aqui. Olha só que graça que fica. Pra sair mais econômico também, você pode tá fazendo só duas carreiras também. Aí, fica a critério de cada uma. Um kit muito bonito, muito econômico, rápido de fazer. No dia, você consegue fazer vários desse. E ainda melhor, vender um preço bem em conta, onde as crianças vão tá comprando bastante. Fazer a sua divulgação, né? No seu... Que nem eu falei num vídeo anterior, lista de transmissão. Vamos aí fazer a nossa lista de transmissão do WhatsApp e postar as fotinhas dos nossos kits. Mais esses dois acessórios. Aí, essa colher de pau, olha só, de bambu, né? Eu paguei no valor de 2 reais. Olha só que linda pra você tá colocando uma fita de setinha aqui. Ou até fazer um lacinho com o barbante mesmo, né? Com a sua linha. E colocar a sua etiqueta e colocar aqui, ó. Essa aqui também, olha só, eu paguei 2 reais. Essa escumadeira, olha só que linda. Pra poder também montar outro kit, eu vou tá montando. Esse aqui, esse kitzinho vai ser 1 real a mais do que esse aqui. Porque eu paguei 2 reais. Já nesse, eu paguei um valor de 1 real. Olha só, eu vou abrir aqui pra vocês, tá vendo? Gente, na região de vocês, como certeza, tem esse triturador de alho. Tem acessórios aí pra cozinha no valor de 1 real. Então, não tem desculpa pra não tá montando esse kitzinho bem econômico, ó. Vou tá tirando depois o preço, né? E eu vou mostrar aqui certinho pra vocês o biquinho. Olha só que lindo este pano de prato. Olha, que graça. Aqui eu fiz bem simples, ó. E aqui, este biquinho. Olha que graça que não ficou no nosso pano de prato. Rafa, o preço que você vai tá vendendo o seu kit. O pano de prato eu vendo a 5 reais e mais com esse ficou 6. O que eu posso tá vendendo? 7 reais se você quiser, 8 reais, 9, 10. Vai depender da sua região, do acessório que você vai tá colocando no seu kit bem econômico pra vender bastante. Há tempo de você montar esses kits bem econômicos aí, isso aí, pra vender, olha só. Gente, quem não vai comprar esse kit de um pano de prato lindo, com um bico maravilhoso, ainda um acessório de cozinha? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, né, desse kit bem econômico pra gente vender agora no Natal. Se você tá assistindo o vídeo já pela primeira vez e gostou aqui do canal da Rafa, aproveita, já se inscreva, me dá um joinha, ative todas as notificações. Um beijinho no coração de cada um de vocês que me assistiu até aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.